E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, que frio hein? Agasalhos na moda, todo mundo aí agasalhado. Tirando o agasalho durante o dia, colocando de novo no final da tarde e à noite, não vai mudar nada por enquanto. Algumas nuvens é que surgem de vez em quando, dá até a impressão que vai mudar o tempo, mas não muda não. Não, elas são aí mais escuras, na Serra do Mar encostam e podem trazer até alguma garoa, principalmente depois do anoitecer. Mas nada muda os próximos dias com frio durante as noites e madrugadas, diminui um pouco a sensação de frio em alguns momentos, mas ele tá aí. Agasalhos, portanto, durante as noites e madrugadas, durante o dia, nebulosidade variável, elevação das temperaturas, tem sol mais no interior, menos na faixa leste, mas nada muda até o domingo. Um abraço a todos! O homem do tempo!